Olá, assim como já ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, agora os futuros servidores públicos devem contribuir para a Previdência complementar se quiserem receber acima do teto do INSS na hora de se aposentar. Qual é a vantagem do novo modelo? O que muda para o servidor público? Essa alteração nas regras vai ajudar a diminuir o déficit da Previdência? É o que vamos saber com Ana Lúcia Brito, secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, secretária? Tudo bem, como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, secretária, para a gente começar, por que o governo decidiu fazer essa mudança? É um problema de caixa da Previdência ou vocês estão mesmo preocupados com o futuro dos beneficiários? As duas coisas, né? Nós temos hoje um problema de caixa da Previdência, nós temos um déficit previdenciário do serviço público, que é bastante significativo e também nos preocupa a sustentabilidade do modelo ao longo prazo, no longo prazo. Então, futuramente, como a gente sabe que a idade da nossa população, ela está aumentando, exatamente. Isso acontece também com o servidor público, então é importante termos um modelo que seja sustentável no futuro e que proporcione uma boa aposentadoria para o servidor público, mantendo o equilíbrio fiscal para o Estado. Pra gente ter uma ideia da situação atual, existe muita diferença no pagamento da aposentadoria para a iniciativa privada e para o serviço público? Sim, a diferença é significativa, porque na iniciativa privada o trabalhador está limitado ao teto do regime geral, que é de R$ 3.916,00, e no serviço público não é essa limitação. Então, o Estado tem que bancar uma aposentadoria que é quase paritária com o salário do servidor nativo, o que sai bastante caro. Porque hoje muita gente ainda pode se aposentar com o salário integral. É, ele se aposenta com uma média dos últimos salários, que é bastante próxima do salário integral nativo. Bom, e como é que vai funcionar a fundação da Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo Federal, a FUNPRESP? Como é que vai funcionar isso? A fundação é uma instituição pública de direito privado, então ela tem autonomia administrativa, ela é totalmente gerida por um modelo de governança bastante próximo das outras fundações de previdência complementar, como o FUNCEF, PREVIC, e regulamentada pelas normas que são publicadas e pela PREVIC, vai ser fiscalizada pela PREVIC, então tem um modelo de governança bastante forte, né? E ela vai fazer então a gestão dos fundos e dos planos de benefícios para todos os servidores públicos da administração pública federal. Hoje nós começamos com todo o executivo e o legislativo. E quem é que vai fazer parte desse colegiado? Quem é que vai gerir isso aí? Nós temos aí um conselho deliberativo, que é composto de forma paritária por representantes do governo e por representantes dos participantes, que são os servidores públicos, né? Nós temos também o conselho fiscal, também composto por representantes de governo e participantes e temos a diretoria executiva, que é nomeada por esses conselhos. Além disso, nós temos comitês consultivos, que farão todo um assessoramento estratégico para a diretoria executiva, para garantir o melhor resultado para os fundos de previdência do servidor público. Bom, a adesão é voluntária. Qual é a vantagem para quem resolver fazer parte, resolver contribuir para esse fundo de previdência? A adesão será voluntária para os servidores que já se encontram hoje no serviço público. Para os novos servidores que entrarem a partir da vigência do novo regime, ela, caso o servidor não opte por aderir ao fundo, ele vai receber só aposentadoria até o teto do regime previdenciário geral, que é o 3.916 reais, né? Então, apesar de ser optativa para o novo servidor, é muito importante porque quando ele contribui com uma parcela, o governo contribui com uma parcela de igual valor. Então, assim, ele... Não pesa tanto, né? Não pesa tanto para ele e ele tem um patrocinador, né? Que contribui para que ele faça uma reserva num valor mais significativo e ele tenha uma aposentadoria melhor no futuro. E é uma opção a mais para o servidor público, né? É uma opção a mais, exatamente. O Estado vai contribuir com um valor igual ao do servidor público até o limite de 8,5% do seu salário. Bom, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Até quanto pode chegar o salário de um servidor que aderir ao fundo de previdência complementar? Vai depender do montante que ele for contribuir, não é isso? Isso. Depende do montante de contribuições dele, depende também da performance na administração do fundo de investimento, né? Da FUNPRESP. E pode acontecer, inclusive, de ele ter uma remuneração na aposentadoria até melhor do que o salário nativo se os resultados de administração desse fundo forem muito promissores. Hoje nós temos casos no âmbito da administração pública, nas empresas públicas, por exemplo, o caso da Previ, que teve um resultado excelente na aplicação dos recursos e os servidores, os empregados do Banco do Brasil estão usufruindo desses resultados. Agora, qual a garantia de que o servidor público vai ter, de que ao final, quando ele precisar receber esse dinheiro a mais, ele vai realmente receber? Eu digo isso lembrando o caso da Varig, em que vários funcionários contribuíram durante toda a vida e na hora de receber o benefício, ou não receberam, ou receberam pela metade, enfim, na hora que precisaram do serviço, eles não tiveram. Que garantia o servidor público vai ter de que é um sistema seguro, de que ele vai ter esse retorno no final, quando ele precisar? A instituição está sendo estruturada para ser uma instituição bem-sucedida, né? Então, nós estamos tomando todos os cuidados dos critérios de governança que estão estabelecidos pela Previc, pelo todo o modelo de previdência complementar que é regulado pelo Ministério da Previdência Social, né? Com as instâncias de governança interna e os controles externos, né? De CGU, TCU. E, além disso, é muito importante, então, que o servidor participe da gestão. Ele acompanhe, no dia a dia, os resultados, né? Que estão sendo alcançados. Vai haver um processo de comunicação bastante intensa sobre os resultados desses fundos e ele participe da gestão, que são os seus recursos que estão ali, né? São os recursos que vão garantir o seu futuro. Então, que ele eleja os melhores representantes possíveis, né? Que ele participe das eleições dos seus representantes nos conselhos deliberativos e conselho fiscal e que ele acompanhe os resultados e ele participe ativamente. Acompanhe e participe da gestão do fundo. Bom, e quando é que realmente esse fundo vai começar a funcionar? Ele vai valer a partir de quando? Vocês estão prevendo o ano que vem? A nossa previsão é que ele comece, de fato, a funcionar em fevereiro de 2013. Estamos preparando tudo para que, a partir de janeiro, os novos servidores já entrem com o novo regime vigente e aconteça o primeiro desconto e a primeira contribuição ao fundo de previdência complementar em fevereiro de 2013. Então, só vale para o servidor que tomar posse, a partir de fevereiro do ano que vem? Essa é a previsão inicial? É, o servidor que toma posse a partir da aprovação do plano de benefício pela Previc. Então, no dia seguinte, pode ser no meio do mês, pode ser qualquer, né? O servidor que entrar no serviço público, ele já entra sob o novo regime de previdência. A gente consegue estabelecer um teto, em termos de comparação, da aposentadoria de hoje e da pessoa que for contribuir com o fundo de previdência complementar? Dá para ter essa ideia, essa noção? Dá para ter essa ideia. Eu não tenho aqui um cálculo pronto, mas nós estamos preparando para que os servidores possam fazer simulações. Mas, futuramente, a FUNPRESP, ela vai ter um sistema que vai propiciar simulações, o servidor vai poder fazer os seus cálculos e o seu acompanhamento, inclusive, né? Então, por exemplo, o servidor que entrar ganhando 10 mil reais, se ele entra já no novo regime, se ele não optar pelo novo fundo, ele vai se aposentar com 3.916 reais. Se ele optar pelo FUNPRESP, então ele vai poder fazer a complementação da sua aposentadoria e se aposentar com o mesmo salário da ativa. Secretária, lembrando que não muda nada para quem já é concursado, já quem já está na ativa, não muda nada. Não muda nada, a não ser que ele queira. Se ele quiser fazer a opção pelo FUNPRESP, ele pode fazer a opção, mas é totalmente optativo. Mas, ainda assim, é vantagem para ele fazer essa opção na situação atual? Aí tem que se analisar caso a caso. Pode ser que para algumas carreiras, dependendo do tempo que a pessoa tem no serviço público, seja vantajoso, ele possa apostar nesse novo modelo e fazer uma contribuição significativa e talvez seja vantajoso para quem já está na ativa, sim. Então, desses que já estão na ativa, vocês têm alguma expectativa de adesão? Ou vocês estão apostando mesmo nos futuros servidores? É, nós vamos trabalhar principalmente em dois momentos, prioritariamente os novos servidores, porque estamos estruturando todo o processo, sistemas de informações, processo de comunicação e, num segundo momento, também vamos trabalhar para que os servidores que estão na ativa possam, de forma consciente, fazer as suas contas, fazer análise da sua situação e aí, de forma consciente, se ele quiser optar, ele possa optar. Essa questão da previdência privada, da previdência complementar, é uma tendência para o futuro? Com certeza, ele é uma tendência, já existe em vários países, né? E é uma tendência, inclusive, para quem não é servidor público, para quem está em iniciativa privada e para quem quer planejar o seu futuro, né? E cada vez mais, desde cedo, as pessoas, os jovens já começam a entender que para ter depois uma aposentadoria tranquila, é importante a gente começar a poupar desde cedo, né? Então, é importante que o jovem, ao entrar no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada ou seja no serviço público, ele já pense no futuro. Procure, com certeza. Administrar agora, contribuir aos pouquinhos, né? Isso, e ainda mais com o envelhecimento da população, né? A tendência de uma vida mais longa, para que se tenha uma vida de qualidade no futuro, é cada vez melhor a gente começar a pensar nisso cedo, né? Começar a poupar, a fazer suas reservas, a pensar no investimento dos seus recursos que possam garantir um futuro tranquilo. E você acredita que hoje as pessoas estão com essa consciência? Porque no passado não era assim. Nós, no Brasil, não tínhamos essa cultura da previdência, né? Ela ainda está se iniciando. Eu creio que temos um grande mercado aqui para essa conscientização e essa grande adesão da população, né? É lógico que também faz parte, as condições sociais, né? O maior e maior poder aquisitivo da população vai propiciando isso também, que as pessoas conseguem, a partir de um determinado nível de renda, separar um pouquinho para poupar pensando no futuro. Então, eu creio que cada vez mais o brasileiro vai investir nessa poupança e na previdência complementar. Diante disso, vocês também vão investir nessa questão da informação? Com certeza. A informação é uma grande preocupação e é importantíssima para que tanto o servidor público quanto a sociedade entendam qual é a proposta que o governo está colocando e que vai beneficiar tanto o servidor público, porque ele garante um modelo que é sustentável no futuro, e também beneficia a sociedade porque proporciona o equilíbrio das contas públicas, e traz uma equiparação de tratamento entre o trabalhador que está no mercado privado e o trabalhador que está no serviço público. Ok, secretária. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Foi um prazer. Igualmente. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.